A Cunha do Forro Eu só quero estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me estresse Comigo ela esquece Imagina! Imagina! Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina! Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu camote É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me estresse Comigo ela esquece De o quê? Imagina! Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina! Imagina! Se ele... A marquinha que eu deixei no teu camote Imagina! Se ele soubesse E soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina! Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu camote Tem ensaio geral aqui Tristêndes Fala que vai desenhar Tamo junto Parabacuri Tem mais uma aí? Tem mais uma? E o povo tá chego Janderson Gravações Se ele soubesse E o povo tá chego Alô, Márcio! Alô, Netinho! É... Restaurante, estação Tamo junto! Ei, irmão Cê tá ligado Que nem todos os parceiros São você Pois é, irmão Pra te levantar Não tem mais pra te derrubar LG Segue tua vida Segue teu trabalho Planeja os teus planos E permaneça calado Cabeça humilde Pente milionário Esquece os invejosos Trabalha, trabalha Eu quero vencer na vida Até ver o povo falando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu vou gastando Meus dinheiros invejosos comentando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu quero vencer na vida Até ver o povo falando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu vou gastando Meus dinheiros de invejosos comentando Só pode tá roubando Você não faz o meu filho Janto gravações Aumenta o médio total Se eu deixo um gravação Se eu deixo um gravação Ei, irmão Cê tá ligado Que nem todos os parceiros São fazer Pois é, irmão Pra te levantar Não tem mais pra te derrubar Segue a tua vida Segue o teu trabalho Anejo teus famos E permanece calado Cabeça humilde Mente milionário Esquece os invejosos Trabalha, trabalha Eu quero vencer na vida Até ver o povo falando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu vou gastando Meus dinheiros invejosos comentando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu quero vencer na vida Até ver o povo falando Só pode tá roubando Só pode tá roubando Eu vou gastando Meus dinheiros invejosos comentando Só pode tá roubando Só pode Joga na porra Para não É meia total É gratuito Estou no estilizado Se eu desçam gravações Se eu desçam gravações João Anderson, gravações Seja jogando Estou em forró Estilizado Tamo junto Diz que não quer se entregar Mas quando bate a bad Bebe, vem me procurar O que tá faltando pra enxergar Vai ter que me perder Pra poder se reencontrar Cadê o coração desapegado? Essa liga são as quatro da manhã Tá me provando o contrário Tá me provando o contrário Você nega até a morte Mas na sua cama Nossa conexão é forte Você jura de pé junto Mas você vem que eu sou o dono Do seu mundo Olha que você nega Até a morte Mas na sua cama Nossa conexão é forte Você jura de pé junto Mas você vem que eu sou o dono Do seu mundo E diz que não quer se entregar Mas quando bate a bad Bebe, vem me procurar O que tá faltando pra enxergar Vai ter que me perder Pra poder se reencontrar Cadê o coração desapegado? Essa liga são as quatro da manhã Tá me provando o contrário Tá me provando o contrário E você nega até a morte Mas na sua cama Nossa conexão é forte Você jura de pé junto Mas você vem que eu sou o dono Do seu mundo Olha que você nega até a morte Mas na sua cama Nossa conexão é forte Você jura de pé junto Mas eu sei bem que eu sou o dono Do seu mundo Isso aqui é Jackson Pegada quente Bora Cássio Publicidade de Campos Salis Caminhão nervosinho Raulino Atualizações Bora Bora A sensação do meu celular, papai Escuta aí Eu vi a cura que você chamava de amor Como assim? Como assim? Já superou Foi fácil demais pra você Difícil pra me entender Você já tá com o outro fazendo amor Aprenda o refrão, vai Eu aqui morrendo de sofrer Bebendo E você já tá infeliz Beijando Eu aqui morrendo de sofrer Bebendo E você já tá infeliz E você já tá infeliz Beijando Eu aqui morrendo de sofrer Bebendo E você já tá infeliz Eu aqui morrendo de sofrer Bebendo E você já tá infeliz Beijando Pode mais se ver Aqui parado E você já tá infeliz Bota mais um no forró, papai Janderson Gravações Janderson Gravações Ô Moral do RNN Que? Com divulgação Ô S1 Divulgação Estamos juntos Vê o Fernando do RNN Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Tô aí em fundo Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica desfazando O seu marido não nota Eu sei Você tá lá carente Pois já me falou Pois na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sana Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Janderson Gravações Se o seu dia são gravadores Ou moral do RNN Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Tô aí em fundo Daquele jeito Pra gente se amar Segura, segura aí Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica desfazando Você o marido Não notou Eu sei Você tava carente Pois já me falou Pois na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sana Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Tem meu lugar no paredão O seu dia são gravadores O seu dia são gravadores Ou moral do RNN Até já Acostou E forrós Estilizado Vamos juntos Tchau 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 Tchau